Selma mora sozinha nesta casa. Todos os dias, antes de ir para o trabalho, verifica se Popeye, seu gato de estimação, precisa de água ou comida. Como de costume, essa é a rotina que ela ainda faz questão de realizar. O problema é que o gato desapareceu há mais de um mês. Companheiro nos momentos bons e ruins, Popeye virou da família e a falta que ele traz é imensa. O Popeye é muito mais que um animalzinho de estimação. Ele é um... não vou falar foi porque eu tenho esperança de encontrar, né? Então, mas ele é o meu companheiro, o meu filho, ele era tratado como um membro da família, que em casa era eu e ele, né? Então, onde eu ia, ele estava atrás, sempre dando o miadinho dele, me chamando a atenção. E a gente conversava muito. Apegada ao animal que adotou há oito anos, Selma também buscou diferentes meios de recuperar seu bichinho de estimação. Entre as ferramentas de procura, divulgou fotos em redes sociais, publicou anúncio em jornais e ainda percorre todos os dias o bairro, colando imagens nos postes. Para quem encontrar o animal, uma recompensa está sendo oferecida. Um atrativo a mais para que todos saibam que tem alguém procurando por Popeye. Eu estou pagando uma recompensa de 500 reais, que é até uma forma de estar incentivando a pessoa a procurar, né? É... que existe mesmo pessoas que, né, no momento pode estar passando necessidade e aí é um motivo a mais para eles me ajudarem também. Fixar panfletos nos postes da cidade já se tornou um hábito comum entre os bairros de Araraquara. E aqui na Vila Xavier não foi diferente. Neste poste já encontramos outro anúncio sobre o desaparecimento da cachorrinha de Orgete. Por medidas como essas, oferecer dinheiro em troca da informação pode causar riscos para quem está desesperado em busca do animal de estimação. Para a Polícia Civil, a prática pode ser adotada por estelionatários e até estimular o furto e roubo de cães e gatos. Se essa pessoa pegar o cachorro e exigir uma recompensa, pode até configurar um crime de extorsão, dependendo se ele ameaçar de fazer algum mal com o cachorro. Mas a prática dos donos oferecerem, se a pessoa recuperar e entregar para os donos, essa prática de recompensa é lícita. Se alguém achar e começar a exigir, se a pessoa pegar o cachorro da casa, do outro subtrair o cachorro, aí sim é uma prática criminal e ele deve registrar a ocorrência. Juliana viveu uma situação um pouco parecida. Dona desse schnauzer há três anos, levou um susto há duas semanas. Gabi resolveu sair de casa e não voltou. Preocupada, a estudante iniciou uma investigação por conta própria, até receber um telefonema anônimo informando onde o animal estaria. Ela desapareceu há duas semanas, numa sexta-feira à tarde, enquanto a minha mãe lavava a área à frente da casa, aproximadamente 17 horas da tarde. E aí fomos comunicados por um vizinho, próximo da nossa casa, que fica na Vila Xavier. E aí procuramos ela até as 11 horas da noite. E a partir desse momento, começamos já a divulgação em redes sociais. Eu não tinha colocado em recompensa, mas muitos amigos meus indicaram para colocar. Então eu reimprimi vários panfletos e comecei a colocar que oferecia recompensa. Não coloquei um valor, apenas que oferecia recompensa. Feliz da vida, em ter Gabi por perto, Juliana lembra bem do reencontro. Nossa, foi emocionante. A família inteira ficou comovida, todo mundo chorando, porque ela veio com aquela carinha de dó. E aí ela começou a oivar, porque os animais são muito apegados a nós, né? Então, coração na boca e eu agradecendo a família que tinha cuidado muito bem dela, sabe? Graças a Deus. Medidas simples e acessíveis podem evitar o drama vivido por famílias como a de Selma e Juliana. A primeira é manter o bichinho sempre com uma coleira de identificação. Bete é presidente de uma ONG de proteção e acredita ver outras maneiras de se precaver. Na plaquinha vai colocar o nome do animal, o telefone, é fácil achar onde grava essa plaquinha. Todos os grupos de proteção vendem também e colocar essa plaquinha. Por quê? Porque ela serve até de prova depois que o animal é teu. Bom, o animalzinho ele se perdeu. O que pode ser feito? Primeira coisa, vai no quarteirão, toca porta por porta da vizinhança e vê se teu cachorrinho não está lá. Por quê? Porque já teve caso, e isso é até engraçado, mas a pessoa ela sonhava, ouvia o cachorrinho chorar no quintal do vizinho. E na verdade o cachorrinho estava no quintal do vizinho e ela não sabia. Hoje nós temos o veículo da internet, das mídias, né? Dos sites de relacionamento social. Coloca foto, mas coloca também um telefone de contato, porque às vezes a pessoa no desespero avisa que o cachorrinho se perdeu, outra pessoa encontrou e ninguém consegue se comunicar com a pessoa para avisar que já encontrou. Juliana já recuperou o seu animalzinho e promete agora redobrar os cuidados e a atenção com ele. Agora toda vez que a gente for lavar a frente da casa, tá sempre atenta com ela, ou guardando ela em algum cômodo da casa, né? Emocionada com a ausência de papai, Selma seguirá na peregrinação em busca do seu gato. É uma casa sem vida. Meu coração tá triste. Mas a esperança é grande. Sim, nunca perco a esperança.